Música Pacaemun inteiro agora pedindo o garoto Neymar Wagner Mancini atende a torcida do Santos Mancini conversando com ele aí ó Chegou o dia, dá pra traduzir o que você tá sentindo agora? Tô muito feliz e muito ansioso Muito feliz e muito ansioso pra fazer a estreia como profissional do Santos Camisa 18, Neymar, renovou o contrato até 2014 com o Santos Uma multa recisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais É o que vale o garoto Neymar, a aposta do Santos A maior... Completa aí o seu raciocínio a respeito da entrada do garoto Neymar Que tocou na bola aqui pro Luizinho Olha aí o Neymar Aí o menino que vale ouro Mattson Neymar 0x0 aqui no Pacaemun Ele aplicou a finta Levantou, tocou no travessão A bola do Neymar Não sei se ele quis bater pro gol Mas a bola toca no travessão A gente tá mostrando de novo E depois pro Mazzinho Aí tá marcada a falta do Neymar Sport TV é o canal campeão Hoje pelo Campeonato Gaúcho Tivemos o Internacional fazendo 4x0 no Veranópolis Neymar Germano Rony Vem ali o Germano Neymar 0x0 pro Santos Gol do Rony Rodrigo Souto ajeitou pro pé esquerdo Colocou na área Neymar Garoto se atrapalhou agora Neymar tá vindo pela esquerda Bola tocada pro garoto Neymar Mattson tá querendo o jogo atrás Rodrigo Souto Aí o Mattson Rodrigo Roberto Brum Neymar Tudo de primeira Aí o Neymar Falta dos ângulos E uma coisa já dá pra dizer sobre o Neymar né Jota Não sente Não sei se vai virar jogador Se vai ser o craque que se espera dele Mas entrou como se tivesse batendo uma pelada no quintal de casa Mattson Neymar Bola pro Madtson Se vira ali pela esquerda Bola bateu no Dedê Rodriguinho tocou e já foi lá na frente pra receber de volta Prendeu ali o garoto Neymar Luizinho Já tocou aqui pro Neymar Pará passou, ele tocou, Pará chegou, conseguiu colocar na área Rodrigo Boa bola, Neymar Se arruma por ali Tentou fazer o passe pro Rony O Paulista ao vivo Sorteado de um médico do oeste Tirou o Neymar Que tá com a bola agora Ele tocou pro Triguinho Bateu pro gol, bateu pra fora Que beleza o toque do Neymar pro Triguinho né, que tinha tudo pra fazer o segundo gol Dá uma olhada aí ó Ele tirou do goleiro, mas o goleiro saiu bem também né Mas o Matos é o homem do jogo, que ele corre Olha o Neymar ali pelo meio ó, vai chegando, vai chegando, tem mais um pela frente Tinha muita gente depois né Não é um jogador tecnicamente brilhante né Tá com a bola o Pará Na frente pro garoto Neymar Vai encarar o marcador ali que é o dezinho Ainda o Neymar Prendeu Tocou pro Pará Finalzinho de jogo aqui no Pacaibu Santos 2 a 1 Olha o Neymar prendendo a bola aqui pelo lado direito O Pará já estreou sob o Holofotes Conto o Palmeiras no Campeonato do Brasileiro Já sabia-se que o Inter tinha um jogador muito valioso Gustavo Mignóis nessa categoria de base O Neymar é o mesmo exemplo Nunca jogou nos profissionais E entra no Pará